Vamos gravar! Silêncio do estúdio! Ah, você tá lá na tua casa? Piazão? Grilo! Deixa o que, a gente vai gravar! 1, 2, 3, 4! Desfaz se faz que nem me viu Não me ouviu te chamar Desfaz se assim de mim Que nem se faz com qualquer um Agora eu sei, passei por cada papel Já se enjejei, tentando entrar no teu céu Agora sei, sei se passei por cada papel Criaguei, e acordei num quartel Já sei que 1 é pouco, 2 é bom e 3 é demais Uns se enlouquecem, não se esquecem Já não querem mais Agora sei, passei por cada papel Me enjejei, tentando entrar no teu céu Agora sei, sei se passei por cada papel Criaguei, e acordei num quartel Na madrugada Na mesa de um bar Loira gelada Loira gelada Não tem me consolar Qualquer mulher Sempre assim Vocês são todas iguais Os se enlouquecem Não se esquecem, não se esquecem Já não querem mais Agora sei, passei por cada papel E rastejei E rastejei, tentando entrar no teu céu Agora sei, sei se passei por cada papel Criaguei, e acordei num quartel Na madrugada Na mesa de um bar Loira gelada Loira gelada Não tem me consolar Qualquer mulher Sempre assim Vocês são todas iguais Os se enlouquecem Não se esquecem Já não querem mais Agora sei, passei por cada papel E rastejei, tentando entrar no teu céu Agora sei se passei por cada papel Embriaguei, e acordei num quartel Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro